Faz uso da palavra o vereador Célio Dias, que dispõe de tempo de até 4 minutos. Senhor Presidente, senhores vereadores... 5 minutos, vereador. 5 minutos. Obrigado, vereador. Obrigado. Senhor Presidente, senhores vereadores, a presença do ex-vereador e presidente dessa casa, Ivo Rádio, presente aqui hoje. Também no nosso vereador, hoje secretário, vereador Marco Antônio Ivo Rosa, também está presente. Senhor Presidente, inicialmente eu gostaria que fosse colocado um vídeo do discurso da minha posse, um finalzinho só. Porque falta só 36 segundos, né? Aqui parece que o tempo passa rápido, né? Dizer para os senhores vereadores que esse parlamento vai ter que estar voltado, sim, para a comunidade de Blumenau. Mas nunca vamos poder dar as costas para esse parlamento. Nós temos que cuidar desse parlamento, fortalecer esse parlamento. E espero que esse parlamento, nesse próximo 4 anos, seja um parlamento forte. Independente de quem vai estar sentado ali na mesa como presidente. Mas que seja uma mesa diretora e um parlamento voltado para a cidade, mas também para esse parlamento. Não permitir que a imprensa local faça a pauta das reuniões. E não permitir que os falsos que se intitulam formadores de opinião pública queiram ditar as regras dessa casa. Presidente, na verdade eu coloquei esse, até porque, não sei se vocês perceberam, muitos estavam na praia, não devem ter percebido. Mas veio algumas críticas em relação a essa partezinha do meu discurso. Na verdade, eu conheço muito bem a nossa imprensa e conheço também, conhecia bem a atuação desse parlamento. Que muitas vezes deixava-se levar pelo que a imprensa colocava na mídia. E aqui quero panabilizar o discurso de V. Exª, vereador César, sim, na tarde de hoje. Sr. Presidente, na verdade, a gente está observando agora a movimentação por parte de alguns grupos econômicos, associações que representam os grupos econômicos, no que está acontecendo desde a aprovação da última quinta-feira do projeto do plano diretor. Nós sabemos, e o pior, que eles colocam de forma mentirosa. Porque do momento em que tu vê um jornalista dizendo que a entidade, que o Complan, era uma entidade formada por técnicos, é mentira. Mais de 14 membros dos 27, dos 24, não são técnicos. Do momento em que eles dizem que é uma entidade representativa, é mentira. Porque o MAD, o Movimento dos Atingidos por Desastres, na nossa cidade, não faz parte do Complan. E eles, mais de que ninguém, teriam que fazer parte. Mas não fazem. Então, o que acontecia, na verdade, e aí eu comecei a ver uns comentários, opiniões, aí começaram a fazer, e dá-lhe matéria sobre esse assunto. Coisas equivocadas, posições de pessoas do meio, inclusive arquitetos, equivocadas. Mas, é tanta coisa, é tanta asneira que eles falam aqui, que em cinco minutos eu não teria tempo suficiente para fazer algumas, fiz algumas anotações. Na verdade, senhor presidente, os verdadeiros representantes da sociedade e da população do Menal, é os vereadores que foram eleitos para isso. O Complan, não existe um controle social, um controle dos atos. Quem tira um membro do Complan? Alguém aqui consegue tirar alguém lá do Complan, do Conselho de Planejamento? Não, ninguém consegue. Agora, um vereador, em quatro, em quatro anos, se tira. Então, esse controle é que, e que é o grande problema, hoje em dia, do jeito que estava sendo feito. Eu concedo uma parte ao vereador Jefferson. Com a palavra e a parte, o vereador Jefferson Forrest. Vereador Célio, quero parabenizar o discurso de V. Exª. O projeto apresentado por V. Exª e pelo vereador Robinho, trouxe para essa casa o que é de direito, a prerrogativa de legislar. O argumento que o Complan era baseado em técnicos, em informações técnicas, não é verdade. Tanto é que, ao longo dos últimos anos, verdadeiras aberrações surgiram na nossa cidade, não levando em conta o impacto de vizinhança, o impacto de trânsito, tudo por decisões do Complan. O antigo Complan era subordinado ao ex-secretário, subordinado ao ex-prefeito e, muitas vezes, serviu de balcão de negócio. Volta para essa casa, os vereadores estão aqui sob a luz e os olhos do povo e, com certeza, as decisões nossas aqui serão mais transparentes. Parabéns pelo discurso de V. Exª, vereador. Obrigado, vereador. Vereador Célio, mais dois minutos e meio para V. Exª concluir a sua fala em virtude também do A parte. Também do A parte, se V. Exª concordar, do A parte do vereador César, sim. Permito, sim, vereador. Permito. Vereador Célio, parabéns por trazer à tona a discussão que já se flui na imprensa e que nós estamos em silêncio. O vereador Jefferson colocou uma coisa aqui importante, que é chocante, que exatamente os termos não me lembram, que você viu de balcão de negócio. Se tem alguém que está impactado com isso, sai na rua. Vai ouvir o povo nas esquinas, vai ouvir o povo nos bairros, para ver o que se diz dessa última aprovação do plano diretor. Das negociatas, da vergonha, caso de cadeia, caso de polícia. E é isso que nós queremos impedir. Obrigado também, vereador. E para concluir, não, tem dois minutos e meio. Mas o que eu fico abismado aqui é que a imprensa coloca e pega opiniões de pessoas que jamais poderiam pegar. Eu estava vendo as quatro opiniões aqui, o Alonso Donori, que até sempre foi uma pessoa que apanhou direto nas reuniões do Compran, apanhou direto. Mas pega a do André Miller, representando do Compran da Associação Empresarial Acibe. Sócio do Balistieri. Sócio do Balistieri, do ex-secretário de Planejamento. Então, umas coisas que vai pegar justamente a opinião deles. Quer dizer, obviamente que eles não queriam que o poder saísse da mão deles. Então, aí o que me deixa mais, mais assim, entristecido, senhor presidente, é ver o colunista Francisco Fressart. Coloca aqui, que os vereadores que o Compran é um conselho técnico. Depois, ele tenta corrigir. Aí faz umas colocações aqui, infeliz no final, dizendo, mas o que pensar, né, numa Câmara que aprova um projeto desse, vereadores que empregam namorada de filho, são condenados por privilégios e interesses pessoais e votam no reajuste do salário na surdina. Deu para ver que esse homem é burro mesmo, né. Porque, primeiro, o vereador não recebe salário, é subsídio. Jornalista jamais poderia escrever que o vereador recebe salário. Segundo, que o Compran não é um departamento, um conselho técnico. Então, ele que vai voltar para a universidade. Ou melhor, o que ele tem que fazer, senhor presidente, esse senhor Francisco, é levantar aquela bunda da cadeira lá da redação do Jornal do Santa e isso é candidato a vereador. Colocar o nome dele à disposição. Que ele pode colocar o nome dele à disposição. Para ser vereador, para ser presidente. Ele só não pode colocar o nome para ser candidato a presidente a vice, porque ele é chileno, ele não é brasileiro. Agora, ele deveria colocar o nome dele à candidata a vereador e vim cá opinar. Não fazer o que ele está fazendo. Dando opiniões furadas na sua coluna. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador Célio. Quero pedir um minuto da compreensão dos senhores vereadores. Próximo vereador, vereador Robinho. Quero pedir para a vossa excelência aguardar um minuto. Quero, com muito prazer, hoje é um dia muito especial para mim. Hoje é um dia muito especial. Eu...